Palavras de Luz, 16 de outubro, em português e esperanto, aprendendo. Trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas. Não há trabalho com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça e a impaciência não são estes atributos de animos bravos e sentidos. Amém.